Música Vamos ao secretário de adultos e esportes, Dizel Mato! Convidamos a educação, desde Tocano, diretora da vigilância sanitária E vocês aí, da empresa Dom Bosco Promotion Convidamos as equipes participantes da 21ª Copa Sul-Americana de Futebol de Base de Rolândia Associação Atlética Catuense de São Paulo Esporte Clube de Minas Gerais Convidamos o time do Búfalo do Mato Grosso Convidamos o centro a equipe O camisa 10 esportes do Pará Palmo Convidamos também a equipe de... Música Música Pessoal, só para vocês terem uma ideia dos números, enquanto chega a última delegação... Aplausos para a Prefeitura e aplausos para a Secretaria de Esportes e Belém... Com esse apoio chegando para a Prefeitura e para a Secretaria... A CT Tintas... A CT Tintas, a Star Diesel do Betão e o Depósito Califórnia do Centro Avante de Ução... Então o Depósito Califórnia, Star Diesel, a CT Tintas... Também estão apoiando este evento... Outra empresa que está... Música 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 Cadê o Grito de Guerra? Cadê o Grito de Guerra? Cadê o Grito de Guerra? Cadê o Grito de Guerra, né? Música 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 Solta a liberdade, raios rúdidos, Gritando o céu da pátria resistente. Se o Senhor, esta é bondade, Conseguimos conquistar com braços fortes. Entre os seres, a liberdade, Desafio nosso bem com a grande morte, O maior trabalho, o maior trabalho, o maior saldo, o saldo. Brasil, um sonho intencionário vínico, E a flor de esperança permanece, Sempre o museu permanece, Diversos pela própria natureza. Esta é a obra de água, Entre outras vivas, do Brasil, a pátria amada, Nos livros, esse sol, a liberdade, Pátria amada, Brasil. Diversos, o gabinete, Amém. We don't need no education. We don't need no thought control.